Fala galera do Fifando e da iGames, estamos de volta para finalmente o tutorial de defesa com a lenda Gui Fera. Gui Fera, estou toda hora aqui, é um prazer tê-la aqui de volta. O prazer é meu, estou aqui presente, sempre acompanhei, agora estou aí gravando, para mim é um prazer. E trazendo conteúdo de pés aqui, cara, a gente sabe que tem um público grande de pés, eu não vou falar que a gente ignora não, porque é pesado demais, mas às vezes a gente deixa de lado, porque a gente tem o costume mais de jogar Fifa, e aí a gente fica jogando, 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 e a galera que joga pés de repente se afasta do nosso canal, sendo que não é o nosso intuito. Então estamos trazendo pés aqui e nada melhor do que o melhor para explicar para a gente Gui Fera o nome dele. Ó, já tem você jogando o jogo contra a máquina e contra a minha pessoa também, não vou falar quanto foi o placar não, mas você vai se surpreender. Está aqui em cima aparecendo agora, apareceu o card para a galera clicar. Tem tutorial de táticas, você ensinou quais são as melhores táticas, as táticas que você prefere para esse Barcelona aí que você vai jogar agora comigo. Então, está aparecendo aqui de novo o card. Um toque de bola mais ousado, mais alegre, que você falou que é a sua característica. E agora, defesa. Você vai ensinar como que você faz essa marcação que dá ódio, que eu sofri contra você. Beleza? Fechou. Está preparado? Pô, estou, vamos lá. Está tranquilo, estou tranquilo. Ó, já vai deixando o like, se inscrevendo, compartilhando, mandando para os amigos. Para o teu amigo que quer melhorar no PES, de repente que marca mal, e tu não quer falar assim na cara dele e falar, pô, irmão, tu marca mal pra caralho. Manda um vídeo, fala, irmão, vê esse vídeo aqui, assiste aí. É assim. E é isso, vambora. Roda a vinheta aí, ô, diretor, editor, monstro, sagrado. E bora para o vídeo. Bora, meu querido Gui Ferro. A gente está aqui, estou com o United com essa camisa maravilhosa. Essa camisa é muito bonita. E agora eu vou ter que estar com a bola, né? E vou tentar te atacar. Já vou te jogar a bola lá. Você finge que eu estou te dando alguma dificuldade. Vamos embora. Aí, eu sempre adianto a linha quando a bola está com o goleiro. A parada que você falou para mim é que você... Puta que pariu, hein? O que eu faço agora? Caralho. Ó, como é que você fez agora isso? Adiantar a linha, por exemplo? Com o analógico. Como eu jogo na seta, então eu puxo o analógico para frente. Mas quem joga no analógico é só apertar a setinha para ir para frente. E você vai puxando jogadores... Aí, eu vou segurando o quadrado e o R1. Eu não seguro o X para marcar. Não seguro o X nunca? Não, o X só quando está mais próximo o jogador. Entendi. O X, ele meio que deixa... Caralho, é inacreditável. Você não me deixa jogar, basicamente. O X, ele tipo, tira o jogador de posição, né, cara? Isso aí deixa o time bagunçado, né? E aí, com o R1, eu consigo ter um controle maior do jogador. Entendi. Cara, eu sou um gênio. Aí, agora, eu segurei o X para dar o bot. Como estava mais próximo... Para dar o bot é XX, não é isso? Isso. Você aperta o X para seguir, e quando você está perto, aperta o X de novo. Eu aperto o X, isso. Isso aí eu sou caraca. Estou puxando a linha. Ali embaixo no radar, jogando a linha para frente, para fechar os espaços. Como é que eu chamo aqui o time para perto? Aperto a linha 1. Chamei, chamei. Venham, por favor. Não quero perder a bola. Vem, 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 vem. Aí, eu sempre marco pressão tentando antecipar o passe do adversário. É, a grande parada que eu notei, obviamente, a galera que está vendo está notando, é você tenta entrar na mente do cara, né? Saber onde é que o cara vai tocar a bola. E funciona bem, porque eu estou sofrendo, nossa, com isso agora. Por exemplo, o Busquets agora passou rente na bola. E aí, esse bote aí você deu... Com o X. Isso. Caralho. Aí, eu sempre tento adivinhar o passe e vou também mudando o cursor muito rápido. É, você, por exemplo, você joga na seta. Isso. Como é que você muda o jogador tão rápido assim? É com qual botão que você utiliza? Com o analógico direito. Para quando o jogador está mais longe. Para quando ele está mais próximo, eu utilizo o L1. Você recomenda trocar em qual, assim? Para a galera que quer usar apenas um? Com o R3, né? Que é o analógico direito. Com o analógico. É mais preciso. Acho que é mais preciso. No FIBA também é assim. Caralho, inacreditável. O maluco não me deixa jogar. Marcação muito bizarra. Comecei um pouquinho rápido, né? Porra, mexeu o goleiro para lá. Mas se eu tomo o gol de aquilo, eu vou ficar revoltado. Então, assim, sempre tentar prever os passes e sempre subir a linha. Mas, assim, nossa, que corte do Ronaldinho de costas. É assim, você faz muito rápido, né? Se você fizer isso de uma forma um pouco mais lenta, isso tende a te prejudicar no jogo? Ou você recomenda mesmo que seja rápido até aprimorar? Depende. Essa é a minha característica principal de marcação. Eu prefiro tentar antecipar o passe. Como eu gosto de jogar com a bola, então eu sempre tento roubar a bola. Imediatamente, quando eu perco. Entendi. Quando o jogador chega perto da tua área, óbvio que não sou eu, né? Porque eu sou inoperante. Mas, por exemplo, se o adversário chega dentro da tua área, você faz uma marcação mais controlada, de uma forma mais... Para não fazer a falta ou algo do tipo, você utiliza sempre o XX para marcar? Ou você prefere... Ou existe algum outro modo de marcar? Aí, quando eu faço essa marcação pressão antes do meio campo. Aí, quando eu vejo que o jogador passou ali do meio campo, eu procuro mais manter a contenção na marcação. Porque, às vezes, quando está próximo à minha área, é mais complicado você marcar, porque vai ceder espaço. Se você tentar marcar pressão... Vou deixar chegar você ali, passar do meio... Porra, graças a Deus. Para mostrar também. Puta que pariu. Com esse passo aí é foda. Aí, agora eu venho marcando mais recuado. Entendi. Você chama o cara para dentro. Isso. E eu vou pariando. Filho da puta. Tu marca bem, cara. Sabia? Tu tem futuro. Eu estou marcando bem. Tu tem futuro nesse caminho. Caralho, é muito frustrante. Cara, eu acho que esse é o sentimento, de verdade. É frustrante para caralho jogar contigo. Porque, não, assim, é o teu papel, né? Tu tem que ganhar? Tu quer ganhar. Só que, assim, não tem chance, cara, do cara criar. Porque você zera, de fato, as possibilidades do cara. Óbvio. Isso eu estou falando que eu sou um bosta, né? Se tu for jogar no Mundial lá, o cara deve achar o espaço. Mas, eu tenho certeza que a galera que está assistindo o vídeo, ela não joga com campeões mundiais normalmente, né? Ela joga com o carinha lá no online. Então, assim, se o cara tiver essa paciência, né? Porque é um exercício de paciência também. Você ficar selecionando, voltando, voltando, voltando toda hora. Olha aqui, ó. Toma! Olha o Lucacão. No detalhe. Não foi no detalhe? Foi, passou pertinho. Não foi descontinho? Caralho, me surpreendi agora, cara. Ah, esse passe aí me deu uma quebrada. Isso aqui é de FIFA, pô. Isso aqui é de FIFA. É o vício de chutar de primeira do FIFA. Só que no FIFA entraria. Aqui, como é um jogo direito, não entra. Essa bola aí é o caos. E de costa ainda. De costa, do jeito que o fifeiro gosta. É de costinha mesmo. Mas tem pessoal também, tem pessoal que já prefere outro estilo de marcação. Existem outros tipos de marcação? Essa que é a parada. Você sempre esperar o jogador. Isso eu acho que é o que mais me irrita. Que é a retranca. É. Deixa eu deixar a bola aí. Eu vou fazer também essa pro pessoal que gosta de marcar assim, de esperar mais o adversário. E aí quando o cara chega na boca da tua área lá, tá o teu time inteiro lá dentro. Isso. Ó, que nem agora. Eu vou puxar a linha pra trás. Pra o meu time ficar posicionado lá atrás. Ah, aparece ali no desenho do mapa, eu vi. É, e tem o cara que ele não segura o quadrado pra máquina não ir antecipar. Tá vendo? Que o jogador que tá sem o cursor não vai. Ah, entendi. É, o pessoal, tem gente que gosta de marcar assim. Aí, tá vendo? Só fechando os espaços. E deixa a máquina marcar o resto. E deixa a máquina marcar o resto. Isso acontece no FIFA também, não sei se você sabe. E dá uma raiva. Nossa senhora. Não dá raiva. Estagiarão, tu gosta disso aqui, desse tipo de marcação no FIFA? Estagiarão fica revoltado, rapaz. Pênalti. Não dá pra ver que ele falou odeio mesmo, com ódio no coração. Você viu, foi, com até uma voz grossa que ele fez. Ele tem uma voz meio de... Daquele... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Voz de galinha. Tem uma voz de galinha lá. Só que aí ele fez uma voz agora de locutor de rádio. Odeio. Ele odeia mesmo. Cara, é muito frustrante isso, cara. Caralho. Cara, é bizarro. É bizarro mesmo. E aí, assim... Ah, deu falta. Deu, foi falta. Foi evidente, pô. Eu nem reclamei, porque foi falta. Então, assim, a galera... Nossa, cara. E você, tipo assim... Tô marcando pressão. Entendi, porque é teu estilo, né? Tu não consegue ficar... Não consigo ficar assim, já me dá pavor, já. Ficar vendo os caras marcar assim. É muito bizarro. A galera, tipo assim... Nossa, ainda bem que eu sou um gênio da saída de goleiro. A galera tá vendo, assim, tipo assim... Você não tá falando muito o que você tá fazendo, porque você só tá repetindo o que você ensinou, né? Sim. Demorou muito pra tu pegar essa marcação? Desde quando que tu marca assim? Desde sempre que tu... Desde sempre. E é o que a maioria dos jogadores faz ou não? A maioria dos jogadores opta por utilizar essa marcação, esse estilo de marcação. E eu acho que ninguém gosta de ficar sem a bola, né? Então... Mas tem aqueles retranqueiros também que, pô... Dá raiva, dá raiva. Só joga na contenção ali, pega e dá um triangulão pra frente e faz o gol. Você fica a dar 50 passes pra chegar no gol do adversário. Vou fazer um gol em você, então. E o cara dá um passe e faz o gol. Vou fazer um gol aqui, ó. Toma aqui. Ai, cara, o Lukaku vai pôr rebote, cara. Não! Ai, cara. Ó, o que você tá explicando aqui, eu tô tentando atacar ele quando ele tá explicando, mas mesmo assim eu não tô conseguindo fazer o gol. Ah, só uma boa triangulação ali na frente. Uma boa trama, né? Ai, olha o Lukaku, cara. Você chegou atrasado. E aí, assim, isso vai no tutorial de ataque, mas passando rapidamente. Tá. Como furar essa marcação? Como você acha que é o melhor estilo de furar essa marcação, pressão pra caramba? É tocando a bola? Sempre encontrando os melhores espaços? Ou tem algum jeito de você, de repente, furar essa defesa? Ah, eu acho que tem que ter muita paciência, porque é difícil. Mas tem hora também que você não pode prender tanto a bola. Tipo agora que eu fiz. Isso. Se você prender muita bola, eu já vou chegar e já vou dar o combate. O jogador fica sufocado, né? Dá pra perceber claramente quando... Se você titubear na hora de um toque, você já lê isso e prejudica. Já antecipa o seu passe. Aí tem que ter bastante paciência e também não demorar tanto pra pensar. É, a grande parada aqui, e que eu ainda não consegui fazer de uma vez, é tentar ser imprevisível, né, cara? Então, tipo assim, se você fizer o básico, você que é um cara acostumado, obviamente, tipo assim, esse toque agora foi previsível pra caralho. Foi previsível, mas eu busquei ele e não conseguiu. Ele recorreu, ele recorreu a perna. Mas, tipo assim, tentar fazer o diferente. Exato. Essa é a grande dificuldade. Se fizer o previsível, qualquer jogador que já tá acostumado com o jogo vai marcar e vai te anular. Tem que tentar surpreender o adversário. Vamos jogar mais uma aqui, eu vou tentar, vou continuar tentando te atacar, pode ser? Fechou. Uma hora eu vou conseguir, porra. Uma hora Deus vai olhar e vai falar, é agora, porra. Vai ficar com dó, né, vai... Vai falar, porra, é agora. Vai recolher a perna do jogador. Tô confiante. Eu estou confiante no toque de bola. Não, mas foi isso aí mesmo que você falou. Tem que surpreender o seu adversário, tem que deixar de ser imprevisível. É, por exemplo, aquele chute do Lukaku que eu dei lá no início do jogo, eu falei, pô, mano, eu vou tentar prejudicar ele aqui. Vou dar um chute de primeira, ele não vai entender porra nenhuma, porque não era, tipo assim, não é comum esse chute. Não. É um chute de costas, eu achei que pudesse entrar porque eu tenho o vício do FIFA, né, mas não consegui muito. Não, mas não foi tão ruim a finalização, passou perto. Ó, vamos fazer desse esquema mesmo. Vou tentar te atacar, tu vai recuperar a bola e vai voltar pra mim. Beleza. Vamos ver quantas vezes... Eu tô fodido aqui. Não vou nem conseguir passar no meio campo. Ai, cara, que toquezinho. Ó, esse toque aqui era muito óbvio. Então tu já antecipou. Eu vou buscar, eu vou aprender. Igual aquele filme de Karatê, que o moleque toma uma porrada e uma hora ele bate no mestre. Talvez eu só apanhe. É, mas a falta lá, porque deu vantagem. Talvez eu só apanhe. Talvez eu só apanhe. Posso interromper e fazer uma pergunta? Faz. Como é que protege a bola no PES? Deixa eu só falar, porque de repente não sei se o áudio captou. Como proteger a bola no PES? No PES ele não tem um botão específico pra proteção. É mais a cartinha do jogador ali, as habilidades dele que ele protege. Você não acha que isso faz falta no jogo? Isso faz falta. Seria interessante a Konami pensar pras futuras versões, ou numa DLC que tiver, colocar isso. Porque o pessoal perde bastante. Os profissionais de PES também, que jogam, pedem bastante. É, muita gente falou com a gente, na live mesmo. Caralho, mano. Porra, tua marcação não dá nenhum, não. Tipo assim, porra, não, a marcação... Pra você proteger no L2, não sei o que, não sei o que mais. E não é, cara. A gente notava que não era, né? Que o jogador não tava protegendo porra nenhuma. Que no FIFA é com o L2. No FIFA é com o L2. E eu falei essa parada, inclusive. No FIFA é até uma proteção abusiva, assim, cara. É papelão, né? É muito forte. E o buraco na zaga. Caralho! Por exemplo, agora, viu? Eu fui imprevisível, porque eu falei que o cara tava um buraco. Sim. E aí você foi marcar. E aí eu falei, vou chutar. Nossa Senhora! Meu Deus! Mas aquele chute do Lukaku ali foi animal, cara. Ah, pô, eu tô indo na que tu falou que o Lukaku é um monstro. Então eu tô finalizando de qualquer... Pô, tipo assim, a esquerda dele é monstro mesmo. Isso aí não tem o que fazer. A esquerda dele é monstro. Agora... Vamos lá. Isso aqui era um ponto que a gente ia deixar passar. Marcação no escanteio. Eu vejo que você sai sempre com o goleiro. Isso. É o ideal? É o ideal, mas também tem que ter cuidado. Olha, eu sempre coloco um jogador... Por quê? Pra barrar uma batida forte no primeiro pau. Que vai pegar no meu jogador. Se você soltar uma paulada aí. Ah, entendi. Tipo uma rasteirinha aqui. Isso. Agora eu não... Tu não saiu porque não deu tempo. Vamos lá. Caraca, eu vou continuar marcando pressão. Porra, esqueceu da bola, cara. Caraca, eu pusei 20 anos. Agora eu puxando a linha pra tirar o time de trás. Entendi. Ah, peraí, cara. Eles já estão sabotando aqui, cara. O Gui Fera contratou os caras, pô. Olha a genialidade. Olha a genialidade. Olha a genialidade. Olha a genialidade. Ai, caralho. Ele é chique. Um bote certeiro do... Sem medo, né? Ele foi sem medo na bola. Eu tô tentando sem previsão, mas é muito difícil. O boneco escorregou. Eu até achei que eu tivesse apertado o botão de carrinho, cara, mas não sei isso. Cara, tô encontrando aqui um caminho. Talvez eu seja mentindo. Cara, isso é um bagulho foda que eu esqueci de citar. Você pode cancelar o passe no PES. Isso, no PES você pode fazer o cancelamento do passe. Isso é bom pra caralho. Quando você vê que o cara tentou antecipar. Por exemplo, cancelei. Entendi. É com R1 e com R2 que você cancela. É, eu fiz isso contigo agora. Eu vi que tu... Eu ia abrir na ponta lá. Tá vendo? Que a barrinha ela enche, ó. E some. Isso no FIFA deveria ter, gente. Puta que pariu, cara. Isso faz falta pra caralho. É um bagulho super real, né? O cara vai fazer um gol em mim só de ódio. Boa marcação. Aprendi com o Gui Fera essa marcação aqui. Marcou bem o bote. Aí, ó. Agora é um exemplo de contra-ataque. Meu time não está tão ajustado, mas consegui recuperar. Porque você é campeão mundial, eu sou uma merda. E tem também outro negócio legal no PES. Por exemplo, você vai dar um comando. O jogador está chegando na bola pra chutar. Se você apertar o triângulo, ele vai dar um passe. Entendi. Maneiro. Mas substituir o comando. Isso pode ser que seja uma opção muito boa pra surpreender o aniversário. Obrigado. Essa dica eu vou utilizar contra ele. Espera, rapaziada. Pode esperar. Pode esperar que o Gui Fera está na minha mão. Eu fiz uma linha de impedimento que seus jogadores estavam correndo lá pra frente. Pra você tentar um lançamento. Na saída de bola, você costuma fazer isso? É bom? Ou você só viu agora? Eu vi agora. É situacional? Isso. Situcional. Eu procuro sempre... De direita. Que não é a forte dele. Eu queria pegar de esquerda por fora. Só que ele pegou de porra. Depende do momento mesmo. Eu sempre procuro adiantar a linha em bola parada. Em falta. Que é na sua área. Entendi. Em tiro de meta. Sempre assim. Porque aí eu obrigo o cara a dar um chutão pra frente. E aí tem que contar com a sorte de recuperar a bola. Tô sentindo que é agora. Tô sentindo que é agora. Fera. Olha só. Calma aí. Agora que eu tô falando é na próxima. No caso. No caso é na próxima. Ó. Calma aí. Cara, ele marca aqui e me sai de bola. Eu fico em pânico. É agora. Agora aqui, ó. No meio. Aí dá aqui, tá ligado? Aí você vem aqui, ó. Aí dá aqui no meio. Ai, caralho. Toca essa bola direito, rapaz. É agora, é agora, é agora. Agora que eu tô falando é agora. E agora que eu tô falando, ó. E agora que eu tô falando, ó. Agora que eu tô falando. Filha da puta. Caralho, meu irmão. É que pode, cara. Quando eu vi a setinha em cima do teu boneco, do goleiro. Pânico total. Ali eu fui antecipar o passe, mas aí você deu por cima. Surpreendeu? É. Na verdade, quando eu vi a passagem, tu já falou. Ih, fodeu. Eu falei. É agora. Mas não foi. Ai, Lukaku. Puta, meu. Aí eu fui sair com o goleiro, mas o Lukaku antecipou. Ih, não deu bom. Bom, mexer o goleiro é importante pra defesa. Mas tu já falou, né? É o L1 e o analógico. Exato. E o analógico pra onde você quer que a bola vá, né? No caso. Pô, não é possível. Que isso. Não é possível. Foi bonito esse chute. Não, foi bonito. Mas se eu tomasse gol aqui, o De Gea ia sair do time. Pô, o time demora, cara. Parece que a gente tá ganhando, cara. Pô, tu queres fazer um gol, cara. Vai, me enganou. Você... É, eu já... Vou dar pra baixo e... Puta que... Mexeu o goleiro ali, não? Não, esse não. Esse foi ruim, né? Esse chute foi ruim, né? Se chutar no outro, poderia ter mais chance de gol. Cara, porque ali... É... Eu queria pegar na... Nossa, esse esmalho. Quem vê até pensa, né? É... Eu tenho... Eu tô tentando surpreender, cara. Mas você é insurpreendível. Isso que eu falo. Pô, pega o homem. Pega o homem. Para! Que irritação que me dá aqui. Toma. Porrada. Ai. Tá mexendo no goleiro. Vai, Begeia. Mesmo problema do FIFA, essa porra, cara. O goleiro não vai, né? O goleiro não vai, cara. Isso é muito irritante, cara. Ai, deixa eu ver a bola aqui. Ai, eu tô saindo com o goleiro aqui. Não! Quase deu ruim. Ai, eu não sei se eu vou botar na área aqui de novo aqui. Boa. É agora. É, e agora tá pegando um contra-ataque. Porque meus dois zagueiros, eles subiram pra área. E eu vou fazer uma merda aqui. Não vou não, vou não, vou não. Pô, não passou o hash, foge, velho. Caguei. Nossa, velho. Que tristeza, cara. E o cara, pô, parece que ele tem o controle de tudo que tá se passando no jogo, cara. Caralho. Calma. Nossa, Esmarlinho. Meu Deus do céu, cara. Que isso, cara. Que boneco duro, cara. Caralho, cara. Tá com uma espada nas costas, Esmarlinho. Esse eu jogando bola, cara. Que habilidade. E agora? Cara, tu assistiu o que é agora? Papo reto. Pô. Puta que... É, esse corte aí foi porque eu posicionei o boneco ali, mas... Isso aí. Tirei o cursor dele, mas ele tava ali e a máquina ficou esse pé aí. De qualquer forma, você tava tentando diminuir o meu espaço, minha área de atuação ali, né? O meu passo não ia entrar. Vou tocar aqui não, cara. Pode tirar o jogador aqui. Ai, não tirou, cara. O que que você tirasse? Pô, o Suárez ganha todas de cabeça, né? É impressionante. Essa pingadinha que tu dá aí é muito utilizada, não? Ah, o pessoal usa... Pra sair de pressão... Sim, pra, por exemplo, sair de um carrinho, o cara dá um carrinho, você levanta a bola, o jogador ele pula. Cara, a movimentação dos goleiros do PES é muito estranha pra mim. Tô falando que é ruim, não. É estranha. Porque a do FIFA também não é muito boa. Hoje eu peguei um pênalti do estagiário, jogando a demo do FIFA, que o Courtois... Essa câmera é absurdamente foda. Que o Courtois voa muito rápido. Ah, no PES tem esse problema nos pênaltis também. Que o goleiro, ele passa da trave pulando. Isso me causa muito estranhamento. E agora, Lukaku... Mano, por que que tu não chutou? Chuto, filha da porra! Não! Falta de quê? Chutei bola, velho! Ah, cara, esse me dá muito... Porra! É o último ataque agora, né? É. Que eu vou ter. Beleza. É, por exemplo, agora eu vou povoar minhas águas. Eu abaixei a barra de ataque e defesa ali, agora vai voltar todo mundo pro campo de defesa. Ih, eu vou perder a bola. Meu Deus do céu, cara. Último ataque. Ah, tô concentrado. E no PES dificilmente sai gol de fora da área. É mesmo? É. Só se for um chute muito... Muito absurdo. Então vai ser agora. Tiro. Caralho, cara, muita gente aqui mesmo. É, então... Tá vendo? A minha barra ali tá totalmente no azul. Quando eu olhei, eu falei, pô, fudeu, não vou conseguir fazer nada. Mais uma partida que eu tento fazer um gol no Gui Fera e eu não obtenho sucesso. Mas olha só, dominei a estatística. Sete chutes. Porra, amassei o cara, velho. Noventa minutos, sete chutes. O cara deu dois. Porra, tô melhorando. Ó, rapaziada, espero que a galera tenha aprendido um pouquinho, né? Minimamente. Dá pra ver, cara. Assim, é porque diferente do FIFA, a marcação do PES aqui, ela é muito mais de... No FIFA também, de antecipar. Mas assim, não tem nenhum grande comando que você possa fazer. É mais o costume mesmo. O costume é a adaptação, tem que se adaptar. É, e tipo assim, de você ler o cara e de se acostumar a jogar os jogos. Exato. Você vai saber o que o cara vai fazer e aí antecipar o passe. Espero que a rapaziada tenha aprendido alguma coisa, cara. Porque é sempre bom, cara. Se a galera prestar atenção mesmo, às vezes a gente recebe mensagem, pô, assisti o vídeo, pô, aprendi, tô jogando melhor. Isso é gratificante. Dá pra... É... Eu vou falar sugar. Não vou falar sugar o Gui Fera, pô, porque aí é foda. Dá pra extrair o conhecimento do Gui Fera, tentar aplicar isso na tua gameplay, que eu acho que com certeza vai fazer a diferença. É isso. Vou te cumprimentar pela 25ª vez, como se tivesse ido embora, mas você não vai embora ainda. Não vou. O cara tá cansado aqui. Tá muito tranquilo. Eu gosto que aí, às vezes eu até vou aprendendo algo novo. Aprender nada, cara. O que tu aprendeu comigo? Todo dia dá pra aprender. Ele aprendeu que tem gente que é pior do que o pior da história, que sou eu. Rapaziada, é isso. Deixa o like, se inscreve, compartilha, manda pros amigos. As redes sociais do Gui Fera estão aqui embaixo pra você dar uma moral pra ele. Beleza? Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Bato palma pra caralho, você já percebeu. Parece que eu tô no aniversário. Ficou assim, assim. Tamo junto. Fome! Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada.